Pô! Ah! Ah! Olha, tá passando um cara lá embaixo Nossa, eu tô com uma cala aqui que ela tá boa pra acertar um tiro aqui longe, tá? Queria muito saber onde tá esse cara É, você entra na minha frente, tio tá... A câmera é melhor ainda Nossa! Achei Achei Tem cara que é pra dar uma minha porta Nossa, seu P90 desse cara tá boa pra caramba, véi Aí, ó, tem cara ali em cima, tem cara ali em cima Ai, tomou, tomou, tomou Tem um outro em cima do prédio lá Achei 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 Tem outro em cima Calma, calma, tio tado Calma, calma, tio tado Calma, tio tado Calma, patto Achei Calma,rophy Vamos lá! Ainda mais um aqui também! Ainda mais um aqui também! Ainda mais um aqui! Estou sob o fogo de alta, os inimigos estão incinerados! Ele nos chama! Ainda mais um aqui! Ele está usando um pacote médico! Ainda mais um aqui! Ainda mais um aqui! Nossa, que bala, velho! Mata aí, mata aí! Mata lá, mata lá, tio Tado! É a linha azul! Estou no Gabriel aqui, ó! Então, o cara que eu deitei está aí do lado, pô! Eu vi essa bala vindo agora! Lá embaixo, lá embaixo! Ele está lá embaixo! Ele está lá embaixo! Não, está aqui, está aqui, ó! Mas tem mais um ali! Nossa, foi uma balaça, tá? Tem que ir para salvar! Vamos lá! O UAB foi chamado! Tem que estar fazendo! Fogo! 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 Acaba lá! Deitaram o... Ah, eu tomei um tiro de fogo, velho! Calma aí que eu vou me relar! Calma aí, calma aí, calma aí! Eu também, eu tomei um tiro de fogo! O cara está arrustando aqui aonde eu quero, mano! Vem para cá, tio Tado! Vem para cá! Eu vou pegar... Estou chegando, estou chegando aqui! Estou chegando aqui, ó! Estou chegando aqui! Estou chegando! Estou chegando! Vem para trás, vem para trás! Já estou terminando o... Ah, eu tomei! Tem munição Nas duas costas Tem um outro ali atrás da caixinha Ah, pode querer, ele tava em cima da caixa lá, atrás da caixa Weapon here Let it fly Let it burn Reloading And hit Protection barrier up and running Hum, da onde, Gabriel? Consegue vir pra cá? Consegue vir pra cá? Ah, tomei, 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 tomei Boa, garoto Oh, aí é uma dúvida boa, hein? Game Pass mais barato você pode comprar lá no Global Cards O link tá na descrição aí, mano Aproveita que você tá no paraquedas aí e já compra Vai ser rapidão Antes de você cair no chão, você já comprou O que é isso? O cara deu um teleporte cabuloso Ficou uma galera aqui, velho Tá Meu Deus, tá todo mundo teletreportando, velho Olha isso aqui Acabou toda a munição Obrigado, amigo, você é um amigo Não, pegou a munição Ah, não tinha não Acho que tem uma muniçãozinha aqui, ó Não, mas só munição de 12 Não, a coisa tem munição Olha o cara ali, velho Olha a parada ali Olha o cabo aqui atrás do 6, velho Olha o cabo atrás do 6, cara, olha o cabo atrás do 6 Caraca, eu confundi a caudal de 6 aí Olha a cauda do 6, cara traga Abra tudo ali, eu Wonderful O cara quitou, velho O que é isso? Todo mundo morreu? Eu morri, véi. Eu tô sem munição também, véi. É demais, Matar. É demais. Calma. Mas todo mundo morreu. Nossa. Meada, Matar. Nossa, que balinha. Vai de cima, Matar. Mata ele. Toma. Toma. Respeita. Respeita o pai. Mega kill. Mega kill. Tá, coxa. Desenvolvível. Poda. Tá bom. Encaixou a snipe silenciada aqui. Bota a cara não, gente. Vai tomar. Vou embora. Amigo dele tá aqui. Ele está no meio do gás. Tem um aqui embaixo. Está abaixadinho na caixa. Peguei um aqui em cima. Está aqui na caixa aqui embaixo. Está em pé? Não, ele abaixou. Peguei um aqui, Gabel. Enfim, joga! Boa! Boa! Que isso? Respeita! Aí, peguei a... Comunications, amigos. Comunications. Ele está todo tímido aí, vejou? Estou chegando, pô. Estou chegando. Está vendo, Maga? Está fazendo falta o time, Maga. É. Para você ver como é bom jogar sozinho. É sozinho agora. Ah, estou meio uma bala. Estou chegando, Maga. Comunications. Comunications. Scanamento de fogo em progressão. Estou chegando! Estou chegando! Estou chegando! O médico precisa! O fogo de fogo está mudando. Fique para o objetivo. Estou chegando! Estou chegando! Estou chegando! Estou chegando! Estou chegando! Estou chegando! Reloadando! Estou chegando à equipa na região. Estou chegando com os sor seniors... Como a área é que desculpa! Estou chegando! Enemies nuclearing. Reloading. Enemies nuclearing. Enemies nuclearing. Reloading. Double scale. Triple kill. Enemies nuclearing. Enemies nuclearing. Enemies defeated. Vou pegar, dá pra pegar, por gentileza, sem ser essa, é isso, obrigado, 10 anos, pra ver se ele tá inovado, de nada, indenvolentível, nossa, ai se tomou muito na boca, ai é tirar no meu time, ninguém viu isso, ninguém viu, vai para onde meu queridão para onde que tu vai hein meu amigo nossa de nada fica viajando aí fica olha olha bonita bonita usei da sorte olha 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 o cara tá acertando atrás do bagulho Enemies spotted! Enemies spotted! Enemies spotted! Enemies dead! Guard-like! I'm going this way! Enemies nearby! UAV support, call in! This is the godlike! It was one of those nights I was feeling kind of lethargic and I knew I should have went to that place at all. Whatever was in my mind, my body pushed those thoughts that I just wanted to fly. Am I even here at all? Or was it just another dream? Like I'm this invisible man who's trying to become home. I'll see you next time. I'll see you next time. Obrigado.